3, que ninguém roube o teu caralho Chora, adolescente, fique firmes Mas o Senhor deve voltar agora a buscar a sua igreja E vamos receber um novo nosso mar E os problemas dessa vida serão todos apagados No ar, vai me receber, hein? E o card do imediato, a canta é Mas vem, então, para a gente chegar E o card do imediato, a canta é 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 E vamos receber um novo nosso mar E os problemas dessa vida serão todos apagados No ar, vai me receber, hein? Vai, senhe, o card do imediato, a canta é Eu sei que sei que não amar Quando o meu amor me pode citar De tanta emoção eu sei que vou chorar Ele deve me avisar Eu, eu já estarei Eu sempre e não mais vou chorar O dia e a hora não aconteceu meu bem Hoje mesmo ele pode nos custar Olha o que dele vai acontecer Os céus que a brilha é grande Corra cantam anjos, cantam ser a gris E a igreja assalha, ouvir a doberta Vai sorrir ao céu, dá uma festa sem irmão Amém